Oi gente, eu sei que alguns de vocês podem estar muito retados com a demissão do Mandetta, não porque gostassem do Mandetta, mas porque pelo menos o Mandetta vinha defendendo o mínimo de racionalidade no governo Bolsonaro e agora a tendência é que a racionalidade vá pro beleléu, mas tem uma boa notícia pra vocês. O general Braga Neto exonerou o Felipe Petri, que é um avista, que escreveu o manifesto do Aliança, aquele partido que o Bolsonaro tentou criar e parece que ainda não criou direito e não vai participar das eleições esse ano, essa coisa meio, sabe, confusa, pra dizer o mínimo, né? E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então uma boa notícia pra continuar variando, né? O canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links nas nossas redes sociais e nossos links de contato no comentário fixado assim como as nossas fontes, não é? O Diário Oficial da União, deixa eu abrir aqui, a notícia vem do Correio Brasiliense, publica a exoneração de Felipe Cruz Petri, do cargo de assessor especial do gabinete do ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. O assessor estava na equipe da Casa Civil desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Fiel à cartilha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, Felipe Cruz Petri é um dos autores do manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, ou seja, o partido de Bolsonaro é um partido fiel ao olavismo. Partido lançado em novembro do ano passado por Bolsonaro. Em sete páginas, o documento repete o mantra de Olavo de Carvalho de combate ao globalismo, repudia o aborto sob todas as suas formas e defende o rescate aos patriotas do passado, do presente e do futuro, unidos por um vínculo moral e de lealdade à pátria. Petri chegou ao Palácio do Planalto pelas mãos do então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, aquele que pediu desculpas e foi perdoado pelo Caixa 2. Você lembra dele? O ex-assessor costuma criar polêmica nas redes sociais mirando a agenda esquerdista, debate de gênero e as organizações das Nações Unidas, vista por ele como uma das grandes disseminadoras do globalismo. Um dia eu ainda vou ter uma conversa com o Guilherme Azevedo para a gente explicar o globalismo em mais detalhes. Não a teoria conspiratória, mas o globalismo na academia, que são coisas completamente diferentes. A teoria conspiratória é babagem, já na academia existe uma outra interpretação e um outro uso desse termo. Recentemente atacou governadores e prefeitos pelas medidas de isolamento social adotadas no combate à propagação do novo coronavírus no país. De acordo com a portaria, a exoneração de Petri começa a contar a partir dessa quarta-feira. Então, uma boa notícia, para variar um pouco, parece que os militares, em especial Braga Neto, não vai com a cara dos olavistas. Acha que os olavistas são... Talvez ele não tenha a mesma opinião que eu dos olavistas, mas pelo menos percebe que olavista e cargo no governo federal não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia ter gente que acredita em teoria da conspiração. Pode parecer óbvio para nós, pode parecer óbvio para alguns militares, mas definitivamente não é óbvio para parte da população brasileira. Espero que seja uma parte minoritária. E, sem dúvida nenhuma, não é óbvio para os bolsonaristas e para o próprio Jair Bolsonaro, né? Que tinham escolhido essa figura aqui para escrever o manifesto de seu partido, o partido Aliança pelo Brasil. Se eu não me engano, é esse o nome, né? Com aquele texto bem batido, usando coisas inclusive do partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, Partido da Ditadura Militar. Ele recicla boa parte do material da Arena. Eu sei disso porque, inclusive, a Arena e a MDB Baianos foram tema da minha dissertação de mestrado. Eu analisei as divisões existentes na Arena e no MDB Baianos. Quem tiver curiosidade, minha dissertação de mestrado está disponível na Universidade Federal da Bahia, lá no repositório da Universidade Federal da Bahia. Mas, enfim, pelo menos essa figura aqui, o Felipe Petri, saiu, né? Vamos esperar para ver quantos olavistas e quantos dessas pessoas que acreditam em conspirações, né? E que passam boa parte da vida nas redes sociais malhando a agenda progressista, como querer que gays sejam tratados com respeito, né? Querer que mulheres não sejam assediadas e maltratadas, né? Essa agenda, essa agenda progressista que quer tributação justa, não é? E quer diminuir os tributos sobre os mais pobres e sobre a classe trabalhadora. E acredita que grandes corporações e as pessoas mais ricas devem pagar proporcional à sua riqueza para que exista justiça tributária, né? Ai, que coisa horrível, não é? Não é, Felipe Petri? Se você gosta do canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Ah, e como o tom de voz ajuda na ironia, acho que todo mundo percebeu que era ironia, não é? Mas agora, depois do último episódio aí, quando as ironias foram mal compreendidas, isso é uma coisa meio comum, né? Principalmente em texto, né? Quando a fala é mais difícil porque vocês percebem pelo tom de voz. Mas, enfim, estou deixando claro aqui que, obviamente, o final do meu discurso era irônico, né? Enfim. Tchau, tchau, gente.